Fala galera, vamos agora instalar o que seria original que é o cubo, que a gente chama de cubo aí, da polia. E como o nosso motor ele é acima de 200 HP, é recomendável instalar o damper nele, tá bom? Então, sempre que for um motorzinho um pouquinho mais forte, acima de 200 HP, damper no moço. Você viu que nós fizemos dois macarrãozinhos de silicone ladeando a chaveta, por quê? Porque às vezes vem vazamento de óleo pela chaveta, tá? Colocando aqueles dois macarrãozinhos ali, tá beleza? Não vai vir óleo por ali. Para o cubo entrar no virabrequim, utilizamos um toco ali, você viu, e batemos com o martelo levemente no toco para o cubo entrar no virabrequim, certo? Agora, tá aí esse damper, que nós compramos da Bip Turbo, muito bom, porque senão é uma peça muito boa. Nós ponteamos ele no cubo, você vê que ele fica paradinho. E agora, estamos vindo com o parafuso que está com lobtite na peça, rosqueando com o dedo. Para apertar esse parafuso aí, vai ter que fazer a mesma coisa que foi feito para apertar o volante ou flex plate do motor. Vai precisar ter alguém que segure pela cremalheira o volante do motor para não virar e quando apertar o damper, tá? Inclusive, é bom não virar porque a essa altura o número 1 tem que estar em explosão, porque nós vamos fazer a marcação do ponto em seguida na polia, que ela não traz a marcação. Então, o número 1 tem que estar exatamente em explosão. E é por isso que nós fizemos essa máscara aí. Estamos usando um marcador de CD aí, permanente, para fazer a marca. Você vai ver que a marca vai estar alinhada com a marca 0, ali na graduação, tá vendo? É essa aí, ó. Damper instalado. Foi dado um aperto extra ali, que nós não mostramos, tá? E a marcação está feita. Valeu!